Olá minha galerinha, eu chegando aqui ó, meia noite em casa Na porta da minha casa, olha o que é que tem aqui Que bicho, olha o bicho, olha Ele tá procurando, é a mãezinha dele, não? Olha o tamanho de bicho Será que esse aqui é o gambá, é? É o gambá Ele acha que ele tá com fome, hein, Claudio? Hã? Eu acho que sim Eu acho que foi depois que tiraram o lixo dali, viu? Foi Ó, ele tá sem O certo mesmo é botar ele numa gaiola, não? E botar dentro da mata O que tu acha? Tem que pegar lá em casa A gaiola e procurar um gado numa matinha pra botar ele Não dá pra pegar pelo rabo, não? Hã? Olha só ele aqui, ele tá doidinho, ó Porque não tem um lugar aqui, ó E o que é que eu vou fazer com esse bicho? Vou resgatar ele Botar dentro da gaiola, eu vou buscar a gaiola que tá em casa A gaiola do gato Aqui, ó Ele tá doidinho aqui, ó E meu gato quer pegar ele, de qualquer jeito Olha Olha como que ele é Acho que é um gambá Né, né? Vai lá pegar o coisão, chamando O gato quer pegar Vou pegar a gaiola pra botar ele dentro, né? E o danado do gato quer pegar ele, ó É, peraí Olha lá o safado, olha lá Isso é bandeira, esse gato Aqui, ó Meu Deus Tá doidinho o bichinho Chama É nóis Bom, minha galerinha Já peguei ele O gambá É, eu não sei o que danado que é O gambá mesmo É, eu tô levando ele agora pro lugar que tem O habitat dele, né? É, a gente tá me levando agora Já é uma hora da manhã Vamos resgatar ele agora, né? Bora lá, meu filho Bora Bora lá O carro tá ali, ó Vamos lá Eu vou mostrar pra vocês Que a gente vai Tô indo agora, ó Pegando ele Botar dentro do carro pro gato Que o gato ia matar Põe dentro do carro Nem sei se esse bicho morre Vamos embora Ele tava logo ali Olha o gato querendo pegar ele, ó Chama É nóis Olá, minha galerinha Chegamos aqui no lugar De soltar Aqui ele tá Olha o barulho que ele faz, ó Olha, olha, olha aqui Ele tá do outro lado ali, Cláudio, ó Aqui Olha ele aqui Agora solta ele, meu filho Solta ele, solta ele ali Bora lá Uma hora da manhã Nós pegamos ele O gato tava querendo pegar ele Vai soltar ele agora aqui, ó Solta ele Olha ele lá Tira, meu filho A parada Deixa ele Fez embora Fez embora Boa sorte Fica na paz Ó Lá pra dentro Aqui é um local muito Muito grande Aqui é um local Ele abre um pouquinho ali, ó Aqui é um lugar que você tem mato Muito mato Aqui eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó Então botemos lá Lá é muito mato ali, ó Aqui é tudo mato Então resgatamos já Lá vai ele lá Lá vai ele? Olha lá Cadê? Cadê, meu filho? Já foi-se embora Graças a Deus Chama É nóis Tá vendo? Certo